Um jovem de 18 anos, gravou um vídeo confessando que esfaqueou uma mulher em frente à sua residência. O vídeo está sendo compartilhado nas redes sociais e mostra a mulher esfaqueada no chão. Segundo o jovem, a mulher seria supostamente amante do pai e estaria há um tempo fazendo ameaças à mãe. Ele conta que a mulher invadiu a sua casa com uma faca na tentativa de matar a sua mãe, mas ele a impediu. No vídeo, ele diz que esfaqueou a mulher para proteger a mãe e que a mulher estava descontrolando o tentado de esferir golpes de faca contra a mãe. Ele ressalta ainda, que sua atitude foi em legítima defesa, já que a sua mãe estava correndo risco de vida dentro da própria casa. As imagens são fortes e mostram a mulher esfaqueada caído no chão em uma poça de sangue. Essa mulher aqui, ela, mandou mais de 200 mensagens dizendo que ia matar minha mãe, quebrar a costela, que ia arrancar o dente. Tá aqui minha cara pra quem quiser ver. Não vou ver minha mãe sendo ameaçada por uma vagabunda. Vou ser preso e não tornem aí. Vou terminar de matar, desabafou. A mulher foi encaminhada ao hospital, onde permanecia em estado grave. O jovem foi preso e está à disposição da justiça. Em depoimento, a polícia, a mãe do jovem conta que já vinha sendo ameaçada de morte pela ex-amante do esposo, por ela não aceitar o fim do relacionamento. Ela conta que o marido resolveu voltar para casa junto da família. Inscreva-se em nosso canal para mais informações e curiosidades.